Música Vamos aprender algumas cores Você quer tentar? Ok, vamos lá! Azul Laranja Castanho Amarelo Preto Verde Branco Rosa Vermelho Roxo Azul Laranja Castanho Amarelo Amarelo Preto Verde Branco Rosa Vermelho Roxo Amarelo Branco Toda cor tem sua magia, qual a sua preferida? Misturar amor e alegria, faz a vida colorida. Amarelo cor do sol que nasceu, da banana que o macaco comeu. É verdade verdadeira, é verde a floresta inteira, um papagaio verde me falou. Como é bom voar no azul do céu, cabe o mar numa folha de papel. As cores do arco-íris trançando na ponta de cada pincel. Toda cor tem sua magia, qual a sua preferida? Misturar amor e alegria, faz a vida colorida. Deu laranja lá no pé do quintal, acho a cor do seu bigode legal. Quem já viu como é vermelho, o olho de todo coelho? Eu quando me envergonho também. Violeta floresceu no jardim. Preto e branco pra pintar um pinguim. Cada tom da natureza e sua estupenda paleta sem fim. Toda cor tem sua magia, qual a sua preferida? Faz a vida colorida. Misturar amor e alegria. Faz a vida colorida. Faz a vida colorida. Faz a vida colorida. Faz a vida colorida. Oi, criança. Tinha hoje, trouxe uma atividade pra vocês sobre as cores. Vocês podem estar usando as mãozinhas. Através das mãozinhas, vocês podem desenhar, usar a imaginação, fazendo um desenho de um animalzinho igual esse daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.